só para mais um vídeo e galera nesse jogo trazendo que a minha game house em funcionamento em pleno domingo tá trabalho domingo tá era você está descansando mas no domingo trabalhando mano olha o inter recentemente eu preciso de um bicicletário olha como é que tá quem acha que eu tenho que colocar um bicicletário e deixe no comentário deixe um like e vamos lá dentro os caras estão jogando em rede aqui aproveitar os caras estão jogando gta 2 jogando fortnite é o pixel vamos entrar aqui com a câmera e como que essa linha do ps4 o fg vídeos isaac brena 12 no fortnite ali já mexendo no meio do ps4 é o pique aqui o davis termina o mal o cara que mais verou o jogo aqui na game house prazer davi deixa deixa um salve aí é isso aí mano é o pique e aqui as três cara tá em rede aqui ó deixa eu só dar uma passadinha ó ele tá dando atirando cara que tava em dúvida aí como é que joga em rede pô cara tem que ser amigo primeiramente ó alex tá dirigindo alex fazer outro vídeo que eu perdi o vídeo eu vou fumaçar a tela só para ficar tranquilo o cara olha aí sim a leque é o pique malandro aí ó top né tem rede galera tem que ser amigo tá aqui é só online que joga assim ó ó os caras estão dando um baque neurótico aqui no gta fio é o pique mano mas tá faltando esses caras é isso aí aí como é que é aí ó é os quatro fechado no caveirão fio lá ó derruba helicóptero mete bala mesmo é isso mano alegria do povo galera ó game house é top mano viu é humilde mas é top ó vamos fazer uns dois minutinhos e aí ó tá em rede tá todo mundo amigo só vamos cachorro deixa o like deixa o like é isso só vamos galera então é isso aí galera queria só mostrar o domingão aí rapidão dois minutinhos então deixa o like se inscreve aí se não é inscrito vai ter mais vídeos sempre aí eu vou ter que dar mexida nesse portão galera esse portão que tá horrível mexer nele mas se deus quiser vamos que vamos então é isso aí se você gostou deixa o like se não é inscrito se inscreve valeu